Fala pessoal, beleza? Hoje eu vim trazer pra vocês aqui um loop de baixo aí, pra pisadinha, pra completar aqui a série de loops, né, que eu trouxe bateria, guitarra, sanfona. Agora eu trouxe, eu fiz aqui um aqui de baixo, tá? Recomendo vocês colocarem o fone aí pra vocês ouvirem melhor, né? Porque às vezes você vai escutar pelo celular, você não escuta o som do baixo, né? Você só vai escutar mais guitarra mesmo e bateria, né? Agora com o fone você já consegue escutar melhor, né? Então eu fiz aqui um loop, ó. Aqui são as notas maiores. Todas maiores. Chegou aqui nesse dó já é as menores. Desculpa se tiver um pouquinho de latência aqui, tá? Porque eu tô gravando o vídeo e fica um pouco mesmo. Tem todos aqui. E aqui tem umas notas lentas também, tipo... Aqui tem uns slides. Três slides aqui. E aqui as notas finais, né? Vem até o Si, que é o último dó. Volta pra esse dó aqui. Então, pessoal, eu fiz aqui uma sequenciazinha pra mostrar pra vocês. E vou tentar gravar aqui mesmo com latência. E depois eu arrumo aqui e vamos ver se eu consigo fazer. Bora lá, então. Três slides aqui. Três slides aqui. Três slides aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Consegui fazer aqui o final Só errei uma notazinha ali Vamos consertar ela Já vamos quantizar aqui Vamos ver onde que eu errei aqui Na verdade foi aqui Vamos ver se deu certo Opa, acho que ela se adiantou Acho que seria aqui Espera aí, vamos lá que vai dar certo Aqui, vamos ver Opa, acho que ela se adiantou Coloquei um sax aqui Só pra vocês verem como é que Como é que fica Inclusive já deixei esse sax aí no canal também Pessoal Vamos dar mais uma vez um play aqui Vamos fazer alguma coisa Só pra gente ir Tchau 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 E é legal que vocês podem também Estar gravando o que vocês quiserem Aí pessoal, tá Qualquer instrumento, se quiser gravar violão Ou se quiser gravar uma guitarra ao vivo mesmo Aí vocês fazem o que vocês quiserem Aí com esses loops pessoal, mas É bem legal, ajuda bastante Às vezes, né Então é isso aí, eu vou estar deixando um link aí na descrição Tá, do loop de baixo Aí pra completar a série aqui Dos loops, né, de pisadinha E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado Do vídeo, se você gostou, deixa o like Se inscreve no canal, ative o sininho Aí pra não perder os próximos vídeos E valeu galera